Diretamente aqui do mapa Noite Pular a gente acompanha ninguém menos que Don't Panic Don't Panic que joga de Protoss azul, olha aí, ele que tá sofrendo 2x0 por enquanto pro Tunico Tá numa situação, tá meio crítico, não tá definido, não é terminal a situação dele, mas é bastante crítica Porque 2x0 já é uma bela diferença, é um baita de um colchão, é uma folga ali pro Tunico Em termos de risco pra ganhar o jogo Já aqui embaixo quem a gente vê é ele que tá justamente com a vantagem, sorrisão na cara Acho que ele tá feliz que abriu 2x0, né, essa fotinho aqui do card, tá feliz ali o Tunico É pessoal, Don't Panic, na minha opinião tem totais condições de reverter essa situação Tem totais condições de impedir que fique desse jeito o placar O que eu quero ver na verdade é uma final 4x3, vocês sabem que eu gosto de ver as melhores as séries irem até o último jogo Pra pessoal que tá no chat infartar, a gente infartar aqui narrando também, todo mundo infartar O Pedroca, olha a agressão do Tunico, ele fez o fosso e já foi pra cima com os erguinides Mas o adversário conseguiu fechar a porta na hora Don't Panic ligeiro, cara Já são 4x20 aí de jogo, o Tunico já tá acabando, já tá 60% aí da incubadora dele Nossa, os erguinides entraram Parece que rolou um vacilo Parece que o Don't Panic se sentiu à vontade demais Entrando aqui Tunico pra festa sem ser convidado Vai começar a fazer um estrago aqui nessa linha de minério que não é brincadeira Fora o número de informações que ele vai conseguir coletar Fora a quantidade de coisa que ele vai ficar sabendo nessa brincadeira aqui Ele já viu o gás, já viu quanto que o Don't Panic coletou Viu ali na expansão natural o que que tá rolando Viu também que não tem um Nexus Ele também tem a confirmação de que só tem as construções avançadas Mas não tem o Nexus Enfim, sabe de tudo Tunico Que oportunismo, cara, que oportunismo Ele viu que o trabalhador saiu dali, atrapalhou Tá atrapalhando ainda muito, né? E tem um detalhe Quanto mais ele atrapalha a mineração Mais demorado pra sair a Nexus do Don't Panic E vai se movimentando com o Zegnid aqui na linha de minérios Esse fanático está louco pra pegar esse Zegnid Não tá nada feliz com essa situação Só que agora aí Zegnid E aí conseguiu fugir Finalmente abre o Nexus aqui na expansão natural o jogador Don't Panic E o Tunico rapidamente Ao ver isso com o Suzerano que tá aqui do lado direito Abre a sua terceira base É impressionante ver a tranquilidade que o Tunico tá lendo o jogo do Don't Panic É impressionante ver como ele tá Parece que tá combinado o que eles tão fazendo, né? Não que o Tunico esteja vindo mais do que deve Mas que o Tunico tá simplesmente Como se estivesse dançando com o Don't Panic Nossa, e o Don't Panic agora tá com o mesmo ritmo Tá com o sumento bloqueado Cara, deu tudo errado com o Don't Panic nesse jogo Tudo, tudo mesmo, cara Cara, ele começou muito bem Ele começou muito bem Mas o vacilinho que ele deu ali, cara, com o Zegnid Jogou a partida fora Difícil, não tem nenhum Olha, ele tá fazendo um pilar só agora que ele começou a fazer o pilar Na verdade o segundo pilar, desculpa E porque ele já vai pegar um suplemento bloqueio de novo Porque ele precisa fazer mais unidades Mas aquele bloqueio de suplementos inteiro que ele tomou Atrapalhou demais Seja a produção de trabalhadoras Seja a produção de unidades pra se defender Até porque já tinha que ter aqui um tormento já há muito tempo pra acabar com essa festa E aí, nem o extrato bomba não Toca de barata é o que escolhe o jogador tunico Vai abrindo aqui mais reatores Mais extrator aqui na base dele A gente vê também aqui saindo uma câmera evolutiva E olha Esse antro Saindo aqui Olha esse antro Olha esse tunico tecnológico do poder Olha, mas agora vamos falar do lado do Don Pen Ali na hora que os erguides entraram Ele tinha que ter esperado acabar o fanático Pra aí sim ele cancelar o pilar ali na porta Ou mesmo deixar a porta ficar fechada Porque aqueles erguides eram certeza Eram seis erguides Iam entrar mesmo na base Iam dar dano mesmo nos trabalhadores Então ele se arriscou em cancelar Deixou a porta aberta, se comprometeu Ou deixa o trabalhador ali, né Em manter posição Isso Mas chegando o oráculo na linha de minerais Da base principal do tunico Começando a deschavar a galera Aqui já foram cinco E subindo o número de mortes Tá difícil de parar o oráculo O Don Penic querendo dar uma equalizada no jogo É isso que ele tem que fazer É isso que ele tem que buscar mesmo Até porque ele tava agredindo a terceira lá, Pedroca Com fanáticos e o tormento Enquanto ele agredia Ele chamava a atenção do tunico na terceira Ele foi lá com o oráculo E fez um estrago Mas o tunico não vacila, né, cara O tunico, ele Mesmo sofrendo essa agressão Com o núcleo da nave mãe Com o oráculo, perdão Mesmo assim A vantagem no número de trabalhadores E de exército Ainda é muito grande São 58 trabalhadores contra 42 Respectivamente do tunico e do Don't Panic Contra 28 e 13 Sobrimentos de exército dos dois Quer dizer Em todos os aspectos O tunico tá na frente Não, ele tá brutalmente na frente No jogo E Nesse tipo de situação Cara, tá muito delicado o jogo agora Porque Além do mais O tunico tá respondendo perfeito Aí contra o Quartar que é da lá O Don't Panic Tá se Tá se Comprometendo A fazer um a um de duas bases E ele tá certo Eu não vejo outra saída Porque ele tá totalmente fora do timing O suprimento aí A gente pode ver que o do tunico já tá o dobro Eu não vejo como que o Don't Panic Sinceramente pode ganhar Mesmo se rolar uma bênção Mas é isso aí Vamos ver como que ele vai engajar Perdeu ali o tormento Don't Panic Fala Barba O ataque do tunico tá vindo E só agora começa a pesquisa de portal de dobra Então É difícil Difícil mesmo Ter unidades suficientes Pra lidar com isso aí Vai rolar um atropelo Compracendo o tunico Tem um monte de barata Já levando a 20 mil de fotos O oráculo vai atacar Uma barata aqui por um tempo Enquanto gastar Enquanto durar essa energia aqui Vai durar um bom tempo Na verdade A destruidora dá uma segurada Chegaram as Fênix Mas é pouca unidade Que o Don't Panic tem Se ele tivesse mais Ia ser bom Mas precisa de muito mais unidade Pra segurar isso aqui O tunico ignora O contra-ataque Que o Don't Panic tá oferecendo Pra ele Já entrou na linha de minérios Matou todas as sondas Vai forçar o GG E não tem outra opção Se não dá De novo Mais um GG